Por causa das fortes chuvas, a cidade de São Paulo suspendeu a vacinação contra a Covid-19 neste domingo. A aplicação da vacina estava prevista para acontecer em seis parques e duas farmácias na Avenida Paulista. A partir de segunda-feira, amanhã, a vacinação contra a Covid-19 volta a acontecer na cidade, tanto para o público adulto como para o infantil. No começo da manhã de hoje, foi bem chuvoso em toda a capital paulista. Essa previsão, então, é que a chuva continue durante o dia e há pouco. E vamos reforçar, então, a temperatura máxima hoje de 23 graus e mínima de 18. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.